Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lázaro e nesse vídeo eu quero compartilhar com você 6 dicas de trade para você lucrar aí nos próximos dias. Como a gente sabe, está ocorrendo aí o evento Futmas, onde a EA solta DMEs diários e devido a isso algumas cartas valorizam, outras acabam caindo de preço. E eu quero compartilhar um pouco desse mercado com você, beleza? Então eu vou minimizar a minha facecam e já vou direto para o mercado. A primeira dica, ela é uma dica bônus, eu não ia incluir essa dica nesse vídeo, porém existe uma probabilidade, um potencial muito grande da EA dar aquela trollada com a gente. Porque esse camarada aí, que é o Blind, ele saiu na seleção da semana. Como a gente sabe, uma carta, pelo simples fato de sair na seleção da semana, durante a semana e principalmente lá, hoje, quarta-feira, lá para segunda, terça-feira, essa carta vai estar bem mais valorizada. Porque ela para de sair nos packs a carta ouro e sai somente a carta especial da seleção da semana, que sai muito menos que a carta ouro. Entendeu? Então, nesse caso, essa carta vai acabar se tornando mais rara no mercado. Por exemplo, analisando os eventos, como a EA está soltando muitos eventos, o que ela pode fazer? Ela pode simplesmente soltar um DME onde essa carta específico seja necessitada. Então, de repente, ela vai criar alguns critérios e vai pedir essa carta. Isso pode acontecer. Isso acontecendo, quem apostar nessa carta vai lucrar para caralho. Quem, e se isso não acontecer, ainda assim, quem apostar nessa carta vai lucrar bastante. Então, o que eu fiz? Já comprei 30 cartas. Está lá nos meus objetivos de transferência. Comprei no lance para não atrapalhar os open packs que eu vou fazer amanhã dos eventos de fim de semana e também do Division Rivals. No caso, a premiação do FUT Champions e também do Division Rivals. Essa cartinha, ela não tem uma oscilação tão grande no mercado assim. Se você ver aqui, ela saiu de aproximadamente 750 coins. Estou falando da plataforma PS4, mas você pode analisar as outras plataformas na tela também, tá? Aí, deu um picozinho aqui, subiu ali para 1.400 no Xbox, 1.100 no PS4 e 1.900 no PC. Aí, depois ela caiu, deu aquela estabilizada básica. Puf, chegou ali no dia 12 de dezembro, ela chegou a valer 3.000 coins. Mas, muito raro isso acontecer para uma carta desse tipo. Mas, enfim, acredito que também poucas pessoas estavam preparadas para isso e fizeram um trade massivo, né? Mas, aí ela voltou para o preço e agora ela tem um potencial. Vai! Que não bata os 3.000, mas se bater 1.500, a gente já consegue um bom lucro em cima dessa carta, beleza? Então, essa é a primeira dica. Eu vou fechar ela. A gente vai agora para o Bartra. É uma cartinha que eu passei para o pessoal no grupo. E essa carta é muito interessante porque olha a oscilação dela. Ela chega ali a 2.000 coins, aí depois cai a 900, aí depois bate 1.900 e assim vai. É uma carta que oscila muito de acordo com o mercado. Ela passando aí agora e acredito que até amanhã, na parte da manhã, por causa dos Open Packs, premiação do Foot Champions e do Division Rivals, acredito que esse preço vai manter. Porém, o que aconteceu hoje? Eu tinha vários Bartra sendo vendidos no meu clube e eu comprei por 1.100. Paguei um pouquinho mais caro do que estava aqui e listei por 1.500. Quando foi meio-dia, eu vendi todos. Vendi umas 30, acho que um pouco mais de 30 cartas desse cara. Porque o mercado deu aquela oscilada doida e o pessoal achou que ele estava valorizando ou de repente estavam esperando um DME que fosse pedir ele e acabou vendendo. Acredito que isso vai acontecer amanhã também, porque o pessoal está esperando muito DME da La Liga e tem que sair nos próximos dias, tem que sair DME da La Liga e quem apostar nessa carta, quem der a sorte de apostar no momento certo, vai lucrar bastante. Um ponto interessante, um ponto interessante, que ela está praticamente a preço mínimo. Olha só, olha só, preço mínimo, ela acho que não tem, realmente não tem um preço menor do que esse. Então, essa é a melhor hora para você investir nessa carta. É uma carta para quem tem menos coins, então você consegue aí com menos coins, você consegue investir nessa carta do Bartra e conseguir um bom lucro em cima dela, beleza? Vou fechar aqui, agora a gente vai para o Kepa. O Kepa é um jogador 83 de uma liga muito boa, Premier League, com um país muito bom. E cogita-se a possibilidade de sair um DME de garantia em forma, aonde geralmente quando isso acontece, pede-se jogadores 83. A última vez que isso aconteceu, se não me engano, foi durante esse evento aqui, onde o Kepa bateu mais de 3 mil coins. Então, ficou muito valorizado esse camaradinha. Depois deu aquela caída básica ali, aí dá aquela oscilada. O mínimo que ele chegou aqui, 1.100, vai, 1.400, ainda vale a pena. Por quê? Ó, 1.400 de novo, aí chegou aqui, bateu 1.600. Então, é uma carta que constantemente ele está ficando um pouquinho mais alto do que isso e você pode, se tudo der errado, você pode não perder as suas coins, simplesmente ter as suas coins de volta. Se der certo, cara, você pode lucrar muito, mas muito mesmo com essa carta do Kepa. Porque todas as outras cartas 83, tirando os goleiros, né? Os goleiros, e aí no caso, esse goleiro aqui, ele se destaca pela liga e pela bandeira. Os outros goleiros são, tem a probabilidade menor de subir de preço. O Kepa acaba sendo uma ótima opção de investimento, beleza? Beleza? Bom, vou fechar aqui. O próximo é o Nátio Fernandes. Esse camaradinha é muito top, sempre dá muito lucro pra gente. Hoje a carta dele está saindo por 2.200. Não sei se você se recorda, mas eu acabei de falar da probabilidade do DME da La Liga. Então, esse cara aqui é o cara. Se sair DME da La Liga, puf, ele vai subir. Se sair DME de garantia informe, 83, bandeira boa. Aqui até o clube é bom, puf, vai subir também. E o Real Madrid está com um número de jogadores 83, que não é normal. Não é normal o Real Madrid ter jogadores com overall tão baixo. Isso facilita o nosso trade, porque você vai conseguir linkar ele com outros jogadores dentro do seu clube, beleza? Então, bora dar uma acompanhada aqui. Nesse momento aqui, ele bateu 4.700. 4.700 coins. Já tem bastante tempo. Aí ele vem oscilando, 3.500. Aí caiu pra 2. Ó, 2.000 coins. Deixa eu ver se foi o mínimo. Foi o mínimo. Foi o mínimo. Foi o mínimo. O mínimo que essa carta bateu 2.000 coins. Batendo hoje 2.200, a probabilidade de você ter prejuízo é muito pequena. Por isso que vale a pena você investir nessa carta, beleza? Mais um. Álvaro Morata. Uma ótima pedida de investimento também, porque a bandeira espanhol pra poder linkar. O overall 83. E também está pra sair o DME do Chelsea, que provavelmente vai ser... Vai ser o Barclay. A gente não sabe o overall ainda, mas acredito que Morata, Jorginho, Sesc Fabregas. Porém, o Jorginho e o Sesc Fabregas já estão valorizados por causa do overall. Então Morata é uma ótima opção pra gente. Levando em consideração também, ó, o oscilômetro aqui dessa carta, o mínimo que chegou a bater 1.700. Tá 1.900... Tá 1.695 aqui, mas dificilmente essa carta vai bater menos do que 1.600. E foi apenas uma vez. Aí depois ela subiu. Até no Xbox ela chegou a bater quase 3.000. Aqui ela bateu mais de 4.000. Provavelmente foi algum evento que envolvia jogadores do Chelsea. Por isso que ela bateu isso tudo. Depois ela deu uma estabilizada. E agora a gente tem essas probabilidades aí para os próximos dias, beleza? Finalizar aqui com o Álvaro Morata e vou para a última carta. O menino Deus, Lucas, esse cara é um belo de um negão. Um belo de um neguinho, vai. Mas cara, esse moleque me dá muitas alegrias. Muitas alegrias mesmo. Tá vendo aqui, ó? Foi na semana passada, nos grandes confrontos, aonde a EA pediu jogadores do Tottenham overall 83. Mano, eu vendi carta do Lucas por 6.500 coins. Sério, cara. Nem eu acreditei. O Futebreen aqui, acredito que, tipo, foi... Saiu o DME, eu fui listando, fui aumentando, fui aumentando. Vi que estava vendendo. Aí quando chegou a... Eu listei uma A7 e ela não saiu. Aí eu voltei e comecei a baixar de novo. E consegui vender algumas. Consegui vender a maioria. Aí depois tive que baixando, baixando. E vendi, no caso... O resto eu vendi por 3.500. Mas deu muita, muita, muita grana essa carta. Foi um investimento. E por incrível que pareça, um dia antes eu tinha feito um investimento massivo nesse cara. E deu muito certo pra minha sorte. Algumas pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp pegaram essa dica e também conseguiram lucrar. Beleza? Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp ainda, eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que nós temos o programa Trade Foot Milionário e nós temos o grupo gratuito. Você pode analisar qual das duas opções é melhor pra você. O legal do grupo gratuito é que tem muita resenha, tem várias outras informações bacanas. Já o Foot Trade Milionário, ele é específico pra trade. É um curso completo onde a gente ensina todas as técnicas passo a passo. Eu vou deixar o link de ambos na descrição do vídeo pra que você possa dar uma olhada. Beleza? Bom, galera. Por enquanto são essas as dicas. A gente vai ficando de olho no mercado. E sempre que pintar aí um número razoável de cartas, porque não compensa fazer dica de uma única carta, então eu preciso de um número razoável, eu vou vir aqui, vou trazer um videozinho rápido aonde a gente vai compartilhar essas dicas. Beleza? E se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário. Se você está lucrando com as nossas dicas, também deixa o seu comentário. Eu vejo você no próximo vídeo. Forte abraço e fui!